Eu vou trocar na escola. Sôr na escola? Sôr na escola? Dê na Intebrão, pô! Enquanto aqui? Vai, Debrão, pô! Vai, dona, dona! Esses môndes da Sonoré! Vou trocar a escola! Eu estou nessa vergonha inscrito para o Itané. Dê na escola? É milhares de Sonoré, pô! Por natura, hein? Rapidinho! Puxa, não! Vem pra proca, não, ré! Vem pra proca, hein? Vem pra proca, hein? Todo Jesus come, Deus Cristo come proca, não? Ai! Só! Só na hora de eu tô, e eu tô fazendo e eu desmelo pro chefe, hein? Ai, 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 ai! Eu sinto proca! Eu tô fazendo proca, cola, mas det quinze milhares! E tem, tem, tem! E a gente consegue eu foda de corbido, e se ver que ali! Eu tô inca! Fomei de, em, gota! Até menos, deixa eu te corbido, se ver que ali! Dê! Não bora zu... Ate... Screma angio. Ruita amili... Ah, ia só te sunte velhoho. Nuntrampo de pohundirrutarei Boa só dé. Ainda sou amilena Eu ativo a tadcribe ligu Nuntrampo de pohundirrutarei Boa fata cola... Haaa, cola pra o croca dé, bubuta! Bóhiora Eóo Emíreo... Hahahaha Tidê! Hahahaha Ai, Jesus Cristo